Oie, Javi! Põe-lhe fogo! Vamos! Bom, enquanto a nova temporada do Eu Cinemando não chega, eu abri uma exceção pra trazer pra vocês a minha análise crítica da nova versão do West Side Story, o musical mais premiado da história da academia, agora numa versão assinada por Steven Spielberg. E aí, será que valeu a pena o esforço? Fica com a gente que você vai descobrir, pelo menos na minha opinião. Lembrando que o Eu Cinemando é um canal independente e precisa do seu apoio para continuar existindo. Então, se você gostar desse vídeo, do meu conteúdo, não hesite em nos apoiar. O nosso pix é finicom.areas.gmail.com Ele é do Banco do Brasil, e quando você fizer a sua doação, põe ali na parte de anotações, se você quer que o seu nome seja incluído na nossa lista de apoiadores e divulgada aqui no nosso canal. De qualquer forma, já fica o nosso agradecimento, e vamos ao nosso review do West Side Story. Bom, pra começar, eu quero deixar claro que, diferente da maioria dos cinéfilos, eu adoro um remake. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente conseguir atualizar histórias, contextualizando-as quando possível a nova realidade mundial, além de ser também uma boa oportunidade para as novas gerações conhecerem e se interessarem por filmes clássicos. E eu tô falando por experiência própria. Durante a minha formação quando cinéfilo, eu adorava quando eu descobria que um filme que eu tinha acabado de ver no cinema era, na verdade, uma versão de algum clássico. Tem filmes como E o Vento Levou, Casa Blanca, que é muito difícil a gente imaginar eles sendo refeitos. E o West Side Story era também um que eu colocava nesse pacote. Pra que tentar mexer em algo que já é perfeito por si só, não é mesmo? Ainda mais se tratando de uma obra que teve tanto sucesso. Mas, se tinha uma pessoa que não concordava comigo, era ninguém menos que o Steven Spielberg. Como todo mundo sabe, a primeira versão é baseada num grande sucesso da Broadway de 1957, que é considerada por muitos o maior musical da história do teatro. Bom, um musical original, quando estreou, já tinha também muitas expectativas pra suprir, já que ele era uma versão moderna da grande obra de Shakespeare, Romeo e Julieta, agora se passando em Nova York e trazendo, ao invés de uma disputa entre famílias, uma disputa entre gangues, que, na verdade, representa uma disputa entre raças. Entre os imigrantes portorriquens e imigrantes étnicos brancos. A primeira versão dirigida pelo Robert Wise e pelo Jerome Robbins, que dirigiu a versão original na Broadway, que, na verdade, foi uma manobra ali dos produtores, que não queriam deixar tanta responsabilidade nas mãos do Robbins, que nunca tinha dirigido um filme antes. E os dois meio que dividiram o trabalho da seguinte forma. O Robbins tomava conta dos números musicais e da adaptação da coreografia, que, aliás, foi assinada por ele, da peça para o cinema. E o Robert Wise tomava conta de todo o resto. Então, a primeira versão passa realmente uma sensação de ser algo muito fiel à peça original da Broadway. E foi indicada nada menos do que 11 Oscars, chegando a ganhar 10 de suas indicações, perdendo apenas a categoria de melhor roteiro adaptado. Os dois, aliás, ganharam hostes de melhor direção, e foi a primeira vez na história da academia que essa categoria foi dividida entre dois diretores. Então, era de se esperar que o Spielberg tentasse dar alguma roupagem nova. E isso vem através dos novos recursos tecnológicos que a gente tem à nossa disposição hoje em dia. Então, são planos e movimentos de câmeras incríveis que realmente trazem outras possibilidades de leitura dessa trama e dessas coreografias, das interpretações dos autores e das trajetórias desses personagens. E aí, assim, né, gente? Quando a gente está lidando com o remake, não tem como a gente deixar de comparar a versão anterior para a versão atual. Inclusive, quando eu fui assistir o filme, a única coisa que eu pensava era pra quê refazer o West Side Story? O que o Spielberg, por mais maravilhoso que ele seja, pode trazer de novo pra essa obra-prima do gênero musical? Bom, pra começar, a gente pode dizer que toda a questão racial abordada na obra continua tão atual quanto na sua estreia, ou até mais, né, se a gente parar pra pensar em todos esses problemas envolvendo a população latina nos Estados Unidos. Essa versão também passou a ser um pouco mais realista que a versão original, trazendo uma Nova York de uma forma que é exatamente a maneira como eu imagino que Nova York seja. Um caldeirão quente, sujo e borbulhante de etnias, povos, classes sociais, de tudo quanto é jeito. E outro aspecto dessa visão moderna dessa obra é a respeito dos números musicais, que apesar de manterem como um todo a essência nas coreografias e na música, ganharam uma nova leitura. Um exemplo disso é um dos meus números favoritos, que é a música América, que na versão do filme original é todo passado num terraço de um prédio. Já aqui o Spielberg leva esses personagens pra rua, em que eles usam a cidade de Nova York pra exemplificar tudo que eles estão falando na música. Eu, pessoalmente, fico um pouco dividido a respeito desse número, porque eu tenho uma relação muito afetiva com o número original. Aliás, vamos aproveitar pra falar da legenda do filme que não é nem um pouco fiel à letra original. Eu entendo que quando a gente vai dublar uma música e adaptar uma música pra nossa língua, a gente tem que pegar a essência do que tá sendo dito e não seguir ao pé da letra. Mas eu acho que essa regra não deve ser usada quando a gente tá falando de uma legenda, né? E a legenda em português do filme perde várias piadas e nuances e trocadilhos que são maravilhosas na letra original. Fora isso, os atores estão muito bem. Inclusive, eles conseguiram atores que realmente aparentam ter entre 15 e 20 anos. Assim como no filme original, pra mim, os destaques são realmente os dois atores coadjuvantes principais que fazem a Anitta e o Bernardo. A Ariana DeBose, inclusive, consegue segurar muito bem esse personagem imortalizado pela Rita Moreno, que, aliás, participa do filme como a mulher do dono da farmácia e completou recentemente 90 anos. Como eu disse, é impossível a gente não comparar. E é até, no caso dela, uma certa covardia. Porque no caso da Rita Moreno, o que aconteceu em 61 foi um encontro que, às vezes, nunca acontece na vida de um ator, onde o performe e o personagem se fundem de uma forma transcendente. Tanto que, pra mim, é a interpretação e o personagem da vida da Rita Moreno. O que não é o caso da Ariana. Não que a Ariana não esteja bem, gente. Ela está maravilhosa. Ela segura bem todas as cenas, principalmente as cenas dramáticas. E eu duvido que ela não seja indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Aliás, eu acho até que a Rita Moreno também deve ser indicada ao Oscar na mesma categoria, o que pode prejudicar as chances da Ariana ganhar, né? Porque dois atores da mesma produção indicados na mesma categoria sempre acabam dividindo os votos. Outra releitura que o Spielberg faz é na famosa cena que em Romeo e Julieta se passa no balcão. E aqui é na escada de incêndio do prédio que a Maria mora. Percebe que na primeira versão os dois personagens já se encontram e já se tocam logo de cara, praticamente. Já na versão do Spielberg, eles estão praticamente o tempo todo com algo entre eles, seja uma grade ou uma escada. O que representa um pouco dos obstáculos que esse casal tem que enfrentar para conseguir viver esse amor. E isso veio da criatividade e sensibilidade do Spielberg. Outra coisa que ficou muito clara pra mim nessa versão é o fato de que as músicas e a dança desses personagens, desses jovens, são na verdade um reflexo da juventude dele. Nessa versão, a gente tem vários momentos em que os personagens adultos parecem realmente estranhar que eles estão cantando e dançando. É como se no mundo dos adultos, da história, não existisse essa música e essas coreografias todas. Deixando realmente essa impressão de que isso é um reflexo de uma forma de ver a vida que só a juventude traz. No Demais, eu acho que esse filme será indicado praticamente todas as categorias que ele foi indicado na sua primeira versão. E eu arrisco dizer que pode ser indicado até outras. Mas independente da direção do Spielberg e seus maravilhosos planos, enquadramentos e movimentos de câmeras, ou da interpretação dos atores e da fotografia maravilhosa, o que fica claro nessa versão é como a música de West Side Story assinada pelo Leonard Berstein e o Stephen Sondheim é realmente imortal e a grande estrela dessa obra. O Stephen, inclusive, morreu recentemente pouco antes do filme ser lançado. Pra finalizar, eu quero dizer que assistir esse filme numa sala de cinema depois de dois anos sem pisar em uma foi algo muito marcante pra mim. representou realmente uma volta mágica a esse mundo de fantasia, cores e sons que só uma sala escura consegue trazer pra gente. Então, se você está há tanto tempo quanto eu sem ir ao cinema, fica aqui uma dica para uma volta triunfal. e aí um e aí e aí Legenda Adriana Zanotto